A turma tá chegando pra comemorar A cerveja tá gelando, hoje o bar não vai fechar Até quem não gosta hoje tá bebendo Uns bebe de alegria e outros porque tá sofrendo Mas parece que o povo tá desanimando O que será que nessa peça tá faltando? É simples o segredo pra vocês animar Plugar esse som no seu celular E vai no Youtube, coloca aquela moda A moda dos goianos, frango e gongerola Vai no Youtube, põe lá pro cerveja Omecese ou de lom até o amante Vai no Youtube, coloca aquela moda A moda dos goianos, frango e gongerola Vai no Youtube, coloca cerveja Omecese ou de lom até o amanhecer A turma tá chegando pra comemorar A cerveja tá gelando, hoje o bar não vai fechar Até quem não gosta hoje tá bebendo Uns bebe de alegria e outros porque tá sofrendo Mas parece que o povo tá desanimando O que será que nessa peça tá faltando? É simples o segredo pra vocês animar Plugar esse som no seu celular E vai no Youtube, coloca aquela moda A moda dos goianos, frango e gongerola Vai no Youtube, põe lá pro cerveja Junho Césio ou de lom até o amanhecer Vai no Youtube, coloca aquela moda A moda dos goianos, frango e gongerola Vai no Youtube, põe lá pro cerveja Junho Césio ou de lom até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer E vai no Youtube, põe lá pro cerveja Tchau, 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 tchau 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 Tchau